Falando nesse período, né? O nosso Arraiado Você em Dia começa hoje e olha os convidados especiais que estão com o Rogerinho. Não vou nem contar, vou deixar ele contar pra vocês. Rogerinho, que convidados são esses? Olha só, Jaqueline, me deu, antes de falar pra vocês, os convidados que estão aqui, né, pra você e para todos os nossos espectadores, me deu água na boca desse arroz doce, tá? Guarda um pouquinho pra mim. Será que vai sobrar, meu Deus? Aí é difícil, viu, amigo? Sobrar eu já não garanto. Mas eu vou deixar um outro aqui pra vocês. Gente, está uma delícia! Tá bom. Ó, Jaqueline, bom, você sabe muito bem que você em dia lança ideias e as ideias são aprovadas por todos que assistem, né? Quais são os personagens que existem num período junino? Rainha do milho, rei do milho, e como hoje está aberta a temporada do circuito do Pátio Cultural Junino da TV Atalara através de você em dia, porque aqui nós vamos enaltecer o forró, que é a grande estrela desse momento, eu resolvi me intitular, se você permitir, é claro, como o príncipe junino ou o príncipe do milho. E o que você acha? Como é? Com tanto que você me intitule com alguma coisa. Ai, meu Deus, ele tem que ter algum título, vai. O príncipe do milho. Tá, pode ser. Pode ser, vai, o príncipe do milho. Pode ser, pode ser, príncipe do milho, príncipe junino, o lorde do São João do você em dia. Olha aí. Os três, um? Qual dos três? Eu acho que tem que ser os três, amigo, porque tudo pra você tem que ser exagero. Ah, é? Pronto, então durante o mês de junho, a cada dia que a gente entrar com o forró aqui, você me chama de um desses três, tá certo? Tá certo. Vai lá, príncipe junino. Ah, tá bom. E você concorda que o ritmo forró é a grande estrela realmente do São João? Ah, se concordo, viu? Eu sou apaixonada por um forrózinho. Bom, e agora o seu príncipe junino vai apresentar, ó, os faranes. Boa! Olha eles! Olha ela, Jack Larry's. Vieram com tudo nesse São João. Olha só, Jack Lini, os faranes, né? Estamos aqui, viu? Saudades. Sorriso mais linda, essa menina. Estamos abrindo a temporada aqui. Você é maravilhosa, tá com saudade também, viu? É, então a gente abre a temporada junina aqui no Pátio Cultural da TV, a Atalaia, para o Você em Dia com os faranes, que é uma banda que começou em meados de 2013, tem uma versatilidade misturada com talento e competência gigantesca, né? É, eles cantam de tudo e nesse período o forró é predominante, Jaqueline. Totalmente, totalmente. Nessa época a gente se reinventou mais uma vez, Jaqueline já tá ligado, né? Estamos em todos os rolês, sorró, rock, reggae, samba, carnaval. Tudo tem os faranes. Eles que estão com um projeto lindíssimo de lives para as escolas, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E eles transformaram um pagode em forró. Pagou. Pagou de louco. De louco. E eles vão cantar pra gente agora, né? Exatamente, que é uma música autoral dos faranes, que a gente já tá no processo da gravação do clipe e nessa época de forró, a gente transformou ela no forrózinho gostoso. É, que estilo de forró? É, um shot? Você vai ver agora, é surpresa. Ah, é surpresa? Ah, primeira mão pra vocês de casa. É surpresa. O pagode dos faranes que virou forró, Jaqueline. Amo, Talipinha. Eita! Alô, Talipinha. Eu não ligo mais, viu, Talipinha? Liga, 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 liga. Vilão. Assim, ó. Alô, amor, cadê você? Já faz um dia, duas horas que eu não durmo esperando pra te ver. Onde cê tá? Onde cê tá? Sempre sumindo, me deixou preso no escuro esperando pra te ver. E o quê? Me iludiu E me enganou E agora? Se me quiser vai ter que entrar no meu rolê Eu tô pra jogo e hoje não tô pra você Agora te quero e amanhã nem quero ver Se você duvida, pago de louco E agora? Se me quiser vai ter que entrar no meu rolê Eu tô pra jogo e hoje não tô pra você Tô agora te quero e não consigo ficar sentado Se você duvida, pago de louco Pago de louco Pago de como é? Pago de louco Se você duvida, pago de louco Forrazinha do Saranes Alô, tá ligado, segura a criança Uma não, são duas E o chão Pede pra parar Nossa Senhora Que espetáculo, Gabriel A Yolanda e o Thay Gente, ó A música quando é boa Ela combina em qualquer ritmo, né? A Yolanda tá dizendo que tá melhor do que a versão original É, também, eu não ouvi o em ritmo de pagode Mas parece que ela foi criada mesmo pra Xote, né? Diga aí, eu gostei também, viu? Xote aqui tem farinha O que você botar fica bom Eu fiquei penso agora É verdade, é verdade Xote aqui tem farinha Forró, né? De uma forma em geral, né? Me conta uma coisa Vocês vão fazer lives para as escolas Vão fazer lives pra colégios Tanto assim que tocando forró normal Como música infantil também Ah, entendi Pra as crianças terem um forrozinho delas em casa, né? Estilo do Galinha Pitadinha, Mudubi Tá tudo em forró Tudo em forró Até se veste tudo, viu? Ah, achei uma ideia super interessante, né? Encaixa perfeitamente Encaixa, a gente gostou Foi novo pra gente, mas a gente gostou É, né? Entretenimento, diversão É isso aí Aprendendo a falar com as crianças Como é, Talibã? Ui, pai, vamos pular todo mundo Vindo de casa? É meio que assim Já já a gente tenta fazer uma versão aqui pra vocês Ai, ai, ai Ó, Jaqueline Os faranis aqui fora Diversão tá garantida, viu? Então, o senhor de Junino Passa pra você E qualquer coisa chama a gente É isso aí, Jaqueline Ó, a animação está total aqui com os faranis, viu? A gente tava conversando um monte de coisa bacana Eles vão cantar pra gente daqui a pouquinho Mas antes, os faranis Vocês agitam também as redes sociais, né? Exatamente A gente tá fazendo frequete aí nas redes sociais Porque tá pra vir um clipe aí De uma música autoral dos faranis Então, todo mundo ainda que não segue os faranis Segue lá Arroba os faranis Arroba o que, Talibinha? Os faranis Arroba o que? Ai, os faranis Tá gostando, Talibinha? Tá gostoso Os faranis é o que? É uma delícia Então, segue lá, viu? E claro que durante esse mês de junho Vocês vão aprontar muito em ritmo de São João, né? Muito, muito Também a gente vai postar conteúdo Por sinal, hoje à noite a gente tá indo gravar um conteúdo ali no estúdio Certo Algo novo, surpresa Que vão estar postando no nosso canal no YouTube E também no Instagram Então, fica ligado Segue a gente, segue a gente É verdade Essa sintonia, pelo jeito, é natural Viu, Jaqueline? Muito, muito Quem passa, os três Tem uma alegria de cumprimentar as outras As piadas Elas são treinadas? São treinadas, devem ser, né? Na real Vem uma Uma luz Uma luz De besteira Que a gente consome durante o dia todo Nas nossas vidas E acaba soltando Ó, a Yolanda Que é a baixista, né? Ela é assim, caladinha Mas é porque ela tá sem microfone Ela também gosta de brincar É melhor É melhor É melhor Yolanda Eternamente Yolanda Ela disse que desde pequenininha Essa música do Pablo Milanês Não sai da cabeça dela Olha Ô, Rogerinho Eu gostei da moda aí Ô, Rogerinho Quero ver minha batera Gostei da moda do tecladista O tênis lá do tecladista Parou Parou tudo aqui no estúdio É moda? É moda? É isso? Ou ele trocou? Vem pra cá Gente, que... Ele falou que saiu de casa com pressa E não achou o preto Ai, calçou o que tinha Aí ele acabou saindo com esse marrom Bacana Ele tá inspirado em Fiuk Gostei Pode dançar forró agora, vai Vai E é natural, viu? Bem natural Simbora Ótimo Então dança um pouquinho de forró Chama, Talibinha Eu quero ver minha batera Riu Isso é uma banda, viu? Vamos até levantar, né, Talibinha? É bom, né? Fala aí, Talibinha Aquela frase que você gosta de falar, vai Eu estou pô, 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 pô Pevei, escadar, tudo Please Drama Sem querer Como eu fui me apaixonar Por você Agora não tem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Eu tô daquele jeito Voando feito avião Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe exatamente O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Tenho certeza Se fosse amor Eu saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe exatamente Prometo que eu quero dizer Calma meu amor Prometo que você não vai se arrepender Chama aí, Talibinha Eu vou te dar o que eu quiser Porque sente que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que eu quiser Porque sente que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Eu quero tudo, eu quero um colo de menina Você vai ter que... Eita, Talibinha! Estourou, viu? E também tem um CD do Talibinha, viu? Como é, Talibã? Eu esqueci! Mas é Talibã do Piseiro no YouTube Eita, menina! Segura a criança, menina Uma não, duas, viu? Você vai dar a Vinícius, você vai dar a Vinícius Assim, ó Olha que sem querer Como eu fui me apaixonar Opo! Cadê meu óculos, Lúcio? Agora não tem jeito Não posso mais controlar Esse amor Chama, Talibinha! Olha aqui, por favor Eu tô... Chama, chama, vai! E é nesse clima de festa que a gente continua O Você Indi está terminando Eu quero agradecer Meninos, obrigada Rogerinho, obrigada Vamos encerrar com o nosso Arraiá Com festa Já que não dá pra gente sair Vamos dentro de casa mesmo, né? Isso mesmo, isso mesmo Jaqueline, um beijão pra você Pra todos que assistem O Você Indi Obrigado, Os Faranes Lindo, Lorde do São João Um abraço, obrigado, menino Maravilhoso Encerra o programa com música Vamos embora, Talibinha Essa música é autoral, viu? Forrozinho de Os Faranes Pagou de louco, menino Pra ficar na sua mente E no seu coração Assim, ó Alô, amor Cadê você? Já faz um dia e duas horas Que eu não durmo esperando pra saber Onde você tá? Sempre sumindo Eita, que swing, viu? Cadê você? Já faz um dia Já decorou, viu? E eu não durmo pra saber Onde você tá? Sempre sumindo Me deixou preso no escuro Esperando pra viver E o que, Talibinha? Olha que me iludiu Vem, vem Olha quem me enganou E agora Se me quiser Vai ter que entrar no meu rolê Estilo TikTok E hoje eu não tô pra você Agora te quero E amanhã nem quero ver Se você duvida Pagou de louco E agora Se me quiser Vai ter que entrar no meu rolê Eu tô pra jogo E hoje não tô pra você Agora te quero E amanhã nem quero ver Se você duvida Vem assim, ó Ô, ô, ô Pagou de louco Ô, ô, ô Pagou de louco Ô, 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 ô